Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita e Dínamo Imóveis O Programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para conversar com você sobre esperança, alegria, paz, bondade ou seja, levar-lhe a visão espírita do mundo, da vida e das situações O Programa Visão Espírita recebe hoje nos seus estúdios para uma conversa agradável Isaías Claro Companheiro da divulgação do Espiritismo através das palestras, seminários, simpósios, livros e CD Dirige e coordena a comunidade espírita Joana de Ângeles na cidade de Oswaldo Cruz, São Paulo Isaías Claro também é promotor, porém já aposentado de Justiça e tem como marca na sua trajetória junto ao Espiritismo e no seu trabalho um estudo perseverante, permanente, constante, de 25 anos sobre a depressão Isaías Claro, seja bem-vindo Caríssimo André, caríssimos companheiros do estúdio, telespectadores, bom estar novamente aqui, agradeço a você, ao Visão Espírita e a todos pela oportunidade Isaías, o mundo atual, e eu me lembro bem de um programa anterior que tivemos a alegria de tê-lo conosco, nós falávamos da celeridade, da ansiedade, do corre-corre, de como nós estamos vivendo hoje, tudo é, a pessoa não tem paciência para escutar o telefone dela tocar direito, ela tem que atender depressa, que estão me chamando mas e junto com esta perplexidade, vem também situações diferentes que mexem profundamente com o psicológico, com o emocional, com aquilo que estrutura o ser e uma das situações que mais mexe, que mexe profundamente com o ser humano hoje são as aflições você vê tantas pessoas dizendo, eu estou aflita ela já fala, eu estou aflita, se mostrando aflita como é que nós, espíritas, como você pode definir para nós o que é uma aflição? Inicio recordando, André, o que você sabe, o que os nossos telespectadores também sabem a dor é patrimônio comum a toda a humanidade de todos os tempos, de todas as latitudes, de todas as condições não há criatura na terra, nunca houve criatura na terra e por muito tempo, todos nós estaremos lidando com a dor ou com o sofrimento ao longo da história, várias correntes filosóficas e religiosas trouxeram uma contribuição maravilhosa a respeito da dor e do sofrimento com destaque muito especial para o budismo que precedeu o advento do Cristo mas a doutrina espírita com Jesus faz um estudo simples e ao mesmo tempo profundo em torno da dor e do sofrimento mas podemos aqui neste programa fazer de maneira a mais pedagógica possível uma distinção entre sofrimento e aflição se nem sempre conseguimos evitar totalmente o sofrimento sempre será possível à criatura humana esforçar-se por evitar ou diminuir ao máximo as aflições definamos nesta hora a aflição como sendo o sofrimento superlativo o acréscimo que a criatura põe em torno de uma situação já existente um exemplo bem singelo alguém passando por uma calçada, uma rua escorrega, tropeça, cai o tropeção, a queda podemos definir como sendo o sofrimento nem sempre evitamos uma queda, um escorregão pois bem mas o que sucede após a queda será quase sempre mais importante do que a queda propriamente uns caem para dar um exemplo singelo ainda uns caem e riem do próprio mico uns caem e se sentem envergonhados outros caem e blasfemam outros caem e reclamam outros caem e se levantam outros caem e permanecem caídos outros caem e criticam a si mesmo pela inadvertência, pela desatenção outros caem e criticam o governo, o prefeito, alguém critica a chuva, critica as pessoas, o movimento então note que uma simples queda no exemplo que eu mencionei pode envolver um sem número de ações ou reações aquele que diante de um sofrimento de uma dor age de maneira metódica, criteriosa pensando no que fazer após o sofrimento este ou não se aflige ou se aflige minimamente mas aquele que não age de maneira reflexiva pensada, meditada e se deixa levar pelos impulsos e reage negativamente este vai acrescentar sofrimento ao sofrimento a aflição portanto dentro da ótica estudada neste programa a aflição é o sofrimento que a criatura acrescenta ao sofrimento sendo que este acréscimo corre por nossa conta e quase sempre desnecessário resumindo a aflição seria um sofrimento evitável e que corre e que acontece por conta do nosso momento da nossa estrutura dos nossos valores das nossas crenças etc os aflitos né que todos temos os nossos momentos de aflição uns duram mais eu inclusive uns duram mais outros duram menos sim mas esses momentos de aflição você focou as aflições muito bem quando elas são decorrentes de um sofrimento e aí entendamos como sofrimento tem gente que sofre porque queria pôr uma camisa branca e ela é e ele não tem a branca tem a verde e por isso ele se incomoda como tem gente que está sofrendo porque tem uma doença grave degenerativa que o impede de exercer as suas atividades e cuidar da sua família então nós temos aí apesar de situações muito distantes de sofrimento mas elas caminham para que se exista uma aflição sim todo aflito ele traz um comportamento básico e essa raiz comportamental está no espírito está na forma como o espírito enxerga vê o mundo vê a vida e vê as coisas na sua visão no seu entendimento como nós espíritas qual é um comportamento básico para quem está nos assistindo perceber eu estou entrando numa atitude de aflição eu posso trabalhar isso que tipo de comportamentos denotam quais são os sinais que se evidenciam que mostram esta aflição surgindo crescendo e às vezes de forma incontrolável eu posso aqui citar dois comportamentos muito presentes em todos os aflitos desespero e revolta você não encontra um aflito que não esteja desesperado e não encontra um aflito que não esteja revoltado enfatizando a sílaba ré que é o revoltar voltar-se contra dar marcha a ré no carro é voltar para trás então desespero e revolta se buscarmos o oposto disto nós poderemos já começar a perceber como evitar quanto possível as aflições bem o contrário de desespero esperança o contrário de revolta aceitação que não é acomodação que não é estagnação que não é conformismo portanto duas formas de caminharmos para aflição desespero e revolta o desesperado se caracteriza por não vislumbrar saídas se caracteriza por maximizar a situação e pensar que aquela situação é o fim o fim de tudo o fim de qualquer coisa o contrário disso significa ter esperança quando a criatura sofre mas vislumbra na expressão muito popular uma luz no fim do túnel ela se anima ela se encoraja a avançar e buscar fazer quanto for preciso e possível para sair daquela situação voltemos no caso da queda em plena via pública o aflito é aquele que cai e não vislumbra a saída não toma nenhuma iniciativa reclama se rebela critica blasfema deblatera demonstrando portanto revolta e desesperação aquele que se levanta é aquele que aceita a queda procura não buscar tantos culpados nem a si mesmo porque a essa altura já não importa mais a culpa de quem foi na queda se foi distração minha se foi do poder público o essencial é que eu caí e que eu não posso permanecer indefinidamente neste quadro aflição pois passa necessariamente pela desesperação e pela revolta mas o desespero André é falta de fé falta de fé é falta de autoconfiança é falta de conexão com a divindade assim como um defeito imbrica no outro uma virtude imbrica na outra há um encadeamento há uma interdependência entre defeitos vícios e entre virtudes para ser se alguma coisa negativa a pessoa tem que ser outra coisa negativa antes daquela e para a pessoa ser positiva em um ângulo da vida tem antes que ser positiva no outro ângulo eu tenho esperança digamos porque tenho esperança porque confio porque confio porque tenho fé e tendo fé eu me conecto com a divindade nós espíritas quando vamos estudar as causas as raízes a matriz daquilo que impede o nosso processo atual de evolução ou que limita muito as nossas ações quais são as grandes raízes orgulho e egoísmo então o orgulho está dentro de nós o egoísmo está dentro de nós e ele se manifesta na forma como você bem colocou como nós reagimos ante aos fatos sim cair onde já se viu eu cair sou tão atento sou tão vigilante eu cair ou o seguinte não justifica eu pagador de impostos não sei o que cair por um governo então assim tem muito a ver com a raiz das nossas situações interiores interiores ao longo do tempo e também o espiritismo é claro nós somos espíritos em evolução tivemos outras vidas temos essa essa existência e assim sucessivamente mas como diz uma música né aspas nessa letra ainda somos os mesmos e fazemos os mesmos como nossos pais isso é verdade muito bem lembrado as aflições de hoje são diferentes das aflições de ontem muito pouca diferença se você me permite a doutrina espírita traz uma classificação excelente sobre as dores mencionei isso no começo do programa e retomo com a sua permissão tipos de dor dor evolução dor expiação dor provação dor auxílio dor restrição pedida dor redenção dor missão dor evolução dor expiação dor provação dor auxílio dor restrição pedida dor redenção dor missão só só esse tópico merece um programa específico para a gente poder detalhar dependendo do tipo de dor é o estágio evolutivo em que nós nos encontramos e dependendo do estágio olha a interdependência o tipo de dor de uma certa maneira revela o estágio evolutivo em que a criatura está o estágio evolutivo em que a criatura está revela os valores que ela vem amealhando e isto vai fazer toda a diferença no momento do enfrentamento das dores do sofrimento e consequentemente das aflições espiar rapidamente aqui é sofrer a consequência de se você buscar o dicionário o conceito é este espiar é sofrer a consequência de sofrer colhendo a consequência de é muito diferente de sofrer por amor sofrer após um erro após um crime um pecado para usar a expressão teológica clássica é diferente de sofrer por sacrifício a uma causa exemplo máximo na terra o sofrimento da maternidade quase sempre está envolvendo o amor missão quantas mães sofrem por conta dos filhos problemas que possuem mas é muito diferente o sofrimento de uma mãe e o sofrimento de uma pessoa revoltada sofrem diferentes sofrem indiferentemente e isto está demonstrando sem palavras a condição de uma e de outra pessoa quando nós fazemos isto que fica claro as condições me permita voltar um pouquinho porque nós estamos falando da aflição e colocando ela muito claro a questão da dor e esta marca profundamente o espírito marca profundamente a sua caminhada marca profundamente o seu dia a sua vida então para que nós deixemos assim bem explícito a quem nos estão nos assistindo que uma forma de você fazer um autoencontro é ver quais são as causas das suas aflições o que está te deixando aflito qual é o fundamento dela cuidado com as aflições efêmeras por coisas efêmeras elas são tão passageiras e tão rápidas que te deixarão amanhã assustado com você mesmo você às vezes estar aflito por coisas que são tão passageiras agora existem as aflições como Isaías está bem colocando que são dores que estão na sua existência para mexer com o seu caminho para mudar a sua trajetória para lhe chamar atenção para alguma coisa e este caminho que você está nos dando o caminho da dor o caminho da bênção o caminho daquilo que vem para dar um novo horizonte um novo rumo para nós criaturas então eu te peço uma sugestão um caminho uma proposta uma receita né como tratar as aflições a dor é uma benção ela é uma professora é ainda necessária a dor física André nos educa de fora para dentro a dor moral nos educa de dentro para fora ambas a dor física e a dor moral tem a sua finalidade se eu não fosse ciumento eu não sofreria o que sofre o ciumento se eu não fosse invejoso eu não sofreria o que o invejoso sofre se eu não fosse colérico eu não sofreria o que os coléricos sofrem se eu não me permitisse a mágoa eu não sofreria o que os magoados sofrem portanto para que possamos tratar as aflições como você colocou nós precisamos tratar a nós mesmos antes de cogitarmos de tratar os outros de modificar os outros precisamos tratar a nós mesmos realizar o autoconhecimento o que Sócrates na sua escola maiuêutica em Atenas 400 anos antes do Cristo já propunha nocite ipsum conheça-te a ti próprio eu preciso pois me conhecer conhecendo-me vou perceber quais são as minhas deficiências e vou trabalhar por superá-las superando as minhas deficiências supero as aflições que são oriundas do meu caráter do meu comportamento melhorando ainda mais aquilo que já trago de potencialmente bom eu me estruturo ainda mais fico menos vulnerável ao sofrimento consequentemente menos vulnerável às aflições portanto tratar as aflições superar as aflições superar o sofrimento em última análise significa superar a si mesmo crescer estruturar-se capacitar e a doutrina espírita dizendo quem somos de onde viemos para onde vamos e dando a razão profunda da dor e da razão pela qual estamos aqui é o melhor preventivo o melhor antídoto para as aflições que eu conheço Isaías uma mensagem de otimismo uma mensagem de esperança você já veio nos dando ao longo das suas informações das suas orientações chegamos estamos chegando ao final deste programa por favor para aqueles que estão nos ouvindo para nós todos aqui um incentivo um otimismo algo que nos ajude a vencer as aflições André com gratidão e com emoção que você pode perceber aqui pela proximidade além da doutrina espírita Jesus recordemos-nos dele caros telespectadores sempre porque nós temos a opção de sofrer sem ele e sofrer com ele recorde-se da frase deixada por ele no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo portanto a questão é se sofremos ou não sofremos a questão está na atitude que adotamos ante o sofrimento e o Cristo já nos deixa este legado insuperável o legado do bom ânimo da coragem da esperança do otimismo para que nós possamos vencer as conjunturas difíceis as circunstâncias e seguirmos intimoratos determinados no rumo da plenitude que nos ensejará a posse e o gozo da felicidade plena meu abraço com votos de muita paz com Jesus o programa visão espírita agradece ao Isaías por este convite que é uma constante no nosso trabalho de divulgação do espiritismo venha conhecer os princípios espíritas venha conhecer os ensinos que nos movem uma vez conhecendo-os faça deles uma salutar uma agradável uma próspera motivação para que você trate melhor de você mesmo a doutrina espírita pode ajudá-lo muito mas é uma escolha sua uma decisão sua participar conhecer pesquisar estudar o Isaías fez este convite nós te agradecemos Isaías por estar aqui conosco participando desse visão espírita e que todos nós possamos tratar bem das nossas aflições oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto